Marco Licínio Crasso ficou famoso por integrar o primeiro triunvirato romano, ao lado de Pompeu Magno e Júlio César. Era dono de uma impressionante fortuna, contudo, queria obter glórias como aquilo que efetivamente não era, um habilidoso líder militar. Montou uma campanha contra o Império Parta e, em batalha, acabou demonstrando sua falta de perícia como general, não avaliando bem como lidar com as peculiaridades da geografia do campo onde lutaria. Em decorrência disso, suas tropas foram massacradas na Batalha de Carras e o general foi detido pelos inimigos. Sob ordens do líder Parto, general Surena, sua ganância foi punida de forma radical. Despejaram ouro fundido em sua garganta, cortaram sua cabeça e mãos que foram guardados como troféus pelo chefe inimigo. Sua falha originou a expressão Erro Crasso.